O Dia Frio Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes E desejo como ao ar Mais que tudo És manhando a natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá Mais belo Verde faz do azul Com amarelo Elo Com todas as cores Pra enfeitar Amores gris E tudo nascerá E tudo nascerá Mais belo Verde faz do azul Com amarelo Elo Com todas as cores Pra enfeitar Amores gris 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 Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sei você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Mesmo por toda riqueza dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com o amarelo O elo com todas as cores pra enfeitar amores E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com o amarelo O elo com todas as cores pra enfeitar amores Amores gris Yeah É tudo nascerá mais do azul com o amarelo Amores gris E aí